Fala galera, eu sou a Maria Erika Hoje eu vim cantar a música ex do seu atual Da Naira ZV, tá gente? Espero que vocês gostem, se gostarem, deixa o like aí Que vai me ajudar bastante, tá bom? Chega! E todos os segredos dele eu vou contar E ela precisa saber que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Fazer com ela o que fez comigo Prazer, eu sou a ex do seu atual Não me larga mal Cê tá no beco sem saída E ele vai ferrar com a sua vida Prazer, eu sou a ex do seu atual Não me larga mal Mas só pra você saber E ele me chamava de amor E me traía com você E ele vai ferrar com você Obrigado.